Então eu vou, aqui eu vou escolher e ocupar e depois eu mando pra eles que se viram, né? Mas você pode passar no mesmo turno. Aí, consegui terras férteis, mais 15 de crescimento durante 5 turnos para todas as províncias e mais 9 joias. Posso fazer um novo santuário. É... O Oxiótico ganhou bônus contra unidades grandes mais 15 e forçadaram mais 13% porque ele derrotou o Krog. Bom demais! Vou chupar aqui a habilidade dele. Hum... Hum... Defesa corpo a corpo mais 5 para unidades Calango, Camaleão, Camaleão, Camaleão e Matilha... Croc score, Croc score sagrado, liderança mais 5 para todo mundo, arma vinculada, corpo a corpo para gel no montador, alma vinculada. Ele tinha dado uma queda, Felipe, mas agora parece que voltou. Putz, cara, vamos colocar aí essa arma aqui. Só por segurança aí, ele dá um save aí, vai cair de vez. Sim, com certeza. É que eu tô só salvando o negócio, só tô upando os personagens. Save? O nome do save, nome do save que eu tenho aqui, sabe qual que é, né? Sei. Você que manda. Mestre de High Magic. Obviamente. Eu consigo dar a cidade pra ele agora, já? Acredito que sim, tá aparecendo uma moedinha amarela lá na... Deixa eu mostrar se... Lá em cima. Tá. Hum-hum. Então consegue, só tem que tirar o exército da cidade. Só no próximo turno, então. Ah, não, posso clicar nele e ele sai, né? Uhum. Uhum. Saiu. Já vou empregar. Aí os caras que se virem com causa aqui. Tá, que ele segura de boa. Tá, eu vou empregar. Qual que é o nome daquela cidade ali? O nome deles é o Cracadrack. Cracadrack. Vou te ajudar. Para a sabedoria do Lair. O que você quer? Cracadrack. Cadê, cadê, cadê? Aqui. A região de... Cijoc Krakin. Cijoc Krakin. Pronto? Uhum. Cijoc Krakin. Oh, meu Deus. Eles querem impacto na agressão comigo em troca do acordo comercial. Bora. Não tem o porquê não, né? Inthinkable! Pra agressão com o fio. Olha, do nada eu estou conseguindo fazer acordo comercial com todo mundo. Todos me amam. Você está batendo na galera de Norsk. Só que você não tem um tempo que eu vou matar de você. Olá, Elven Archmage! As baratinhas de armaduras são mais legais, Felipe. Imagina a baratinha de armaduras segurando uma lança em cada perninha, velho. Velho, eu consigo fazer mais um santuário, onde você acha que é interessante fazer? Hagraef é bom também, né? A passagem. Hagraef, Nagarund... Você tem que ir com o do prazer, né? Tô. Faz um aqui então, essa província que é gigante. E a rainha, ó. Do lado do vórtice aqui, ó. Aham, mas faço nela mesmo? É, essa província é bem grande. Pra ela me atacar, ela tem que sair dali. Eu pretendo pegar aquela cidade ali, aí com a coisa você vai ficar mandando emboscado. Aham, fiz. E já vou mandar... Já mandei construir. É... Aqui do ladinho. Vamos tentar dar uma mopada aqui. Eu vou tentar construir mais... Eu não tenho nada de construção aqui, velho. De... De cropa. Dragarte aqui. Pode ser. Vamos tentar dar uma mopada aqui. Tô ganhando aqui... 629 por turno. Agora eu tô rico, hein? Cê é louco. Ninguém me segura. Tá saindo da jala, o monstro, pô. Brrrr, caralho. Deixa eu ver se eu tenho... Eu tenho um alinhamento da ordem que dá emaculada mais 2 pra província local, cara. Será que é interessante colocar? Qual que você tá usando aí? Tô usando crescimento e ordem pública mais 2. É... Não é ruim também. Só que o outro tira a imaculada mais 2. Resistência a cerco, duração da peste. Uso de habilidade de exército mais 2 para obelisco sagrado. A imaculada, ela reduz o tempo, a corrupção, né? É, ela vai equilibrar mais a seu favor. Corrupção do caos. Tá. Isso aí é pra galera que tem anacnofobia também do Felipe. Vai ver os orques jogando lá com as aranhas gigantescas. Vou colocar aqui... Nenhuma coisa. Agora eu vou colocar. Minha mistress da terra who exists. A árvore morrendo. O arco-mago de Althwan. Posso oferecer assistência? Uma merolhada que nunca tenha sido. O que é isso, Althwan? Meu mestre nunca cresce! Seus comandos? Príncipe, eu decido isso. O que é que eu ganho com ela? O que é que eu ganho com ela? Mestre da batalha, mais 5 de liderança para todos os exércitos. Tá bom. Vamos ver se consigo quebrar o jogo. Teoricamente eu não posso ficar emboscada. Oh, eu quebrei o jogo. Por que? Porque eu vi que o meu cara, no máximo que ele conseguisse se mexer, entregar o exército para Alastar. Só que com Alastar ele já estava emboscada. Os 25% que ele tinha restante. Em teoria ele perderia o resto do movimento inteiro porque ele pegou o cara que trouxe o movimento dele, né? Para ficar meio pau a pau. Sim. Só que como eu já assumi essa emboscada, não saiu. Não saiu. Ah, boa. Nem sabia que dava para fazer isso. Esha foi escolhida. Você é um lagrão. Que aí é um lagrão. Oh, sim. Everqueen. Althuan. Everqueen. Althuan. Bem-vindo. A Laryl vem pra cá. Minha parte está pronta. Laryl. Chegou de você! Advencionado, advogado! O Market Gear da Sombra né, faz o seguinte, tira esse negócio aqui, coloca crescimento aqui Neblinar, a sensidade também é meio vulnerável Aqui pode melhorar essa joia, liberar a pesquisa O Vortex correu Você, nobre de level, pode colocar aqui Deixa eu colocar o nome que você pediu aí Felipe nesse cara aqui, porque eu vou usar ele depois Eolar Claramente a gente está seguindo a nomenclatura de nome Eolar Tem que colocar o nome do último remédio que você tomou, no final de algum nome Pega 3 desse Acho que é isso, vou esperar os bichinhos maiores aí, 3 turnos Chegarem eu vou ficar top Passe a bola, Zanjão Passe a bola, Zanjão Passe aí, agora é com ela É, sensacional né cara A cara, se eu soubesse tudo que a gente faz, não é impossível de jogar né Tem que fazer emboscada Porque ela sabe onde você está, ela só finge, não sabe Sim E ela não usa o metajogo né Não, eu só queria que ela fosse inteligente na batalha Isso aí, na campanha, não importa muito pra mim não Ela se expandindo fazendo exército é o suficiente Agora na batalha tem que ela fosse catiça Hum Fosse bem mais difícil né cara Principalmente em cerca, é uma piada Vamos ver as mudanças aí do Warhammer 3 Saques Muitos saques Missão emitida Mate 500 inimigos em combate Eu ganho 1 Estegodon de abençoado Rebelião iminente Lá em Fosse Infernal Rebelião iminente Lá em Alpes do Dente Gelo Aqui eu posso controlar mais um turno Tirando a tributação Então E aqui eu consegui Eu coloquei Eu não coloquei Imaculado aqui né Mas se eu colocar aqui Me dá bastante coisa Muitas rebeliões iminentes Não tem o que fazer Fosse Infernal vai continuar desse jeito Porque sim Oxótil Você viajará agora para O que que eu tenho que fazer lá embaixo? O que que eu tenho que fazer lá embaixo? Tem que bater em quem? Ih rapaz Eu não consigo bater nesses demanhão aqui não Qual demanhão? Warag School Crusher School Crusher? É Onde está esse? Vou marcar aqui para você Lá na direita do mapa Lá na direita do mapa Ah eu não consigo ver Ah eu não consigo Anão do caos Tem dois um do ladinho do outro Se eu não matar Caralho Será que os anão do caos vão pegar toda a província? Se eu não matar A invasão do caos vai ocorrer antes do previsto O exército alvo recebe bônus permanente Residência global mais 5 para o exército alvo Se eu conseguir matar Eu ganho tesouro mais 3 mil só E 6 joias do santuário Tinha que deixar para depois Sem tempo irmão eu acho Mas deixa eu ver uma coisinha aqui Que talvez eu possa usar o oxótio para ir para cima E pegar a pirra do inverno ali em cima E depois fica só o contávio Não preciso de grana Meus pêsames Vamos viajar Para quebrar esse exército aqui agora Tesouro mais 10 mil Muitas viagens Muitas viagens Muitas viagens Muitas viagens Vitória acerrada Eu vou perder Se eu for na batalha Nossa Essa batalha vai ser legal brigar na verdade O que temos aí? Temos Muitos guerreiros Fimmer Temos muitos Calpelobos Temos muitos Mamutes Muitos campeões salteadores Muitos Mamutes Mamutes Muitos E guarnição vai vir também? Guarnição vai vir também Guarnição também Guarnição tem Crocs Wars Eu te passo a guarnição inteira Tá Vem Cravar a batalha Aja mamute Aja mamute, cara Três mamutes, tem um dragão O que isso aqui é um dragão? É, a serpejada Agora vai vir pela direitinha Eu vou fazer o seguinte Todos vocês aqui Na verdade eu tenho quatro unidades Corpo a corpo aqui só, velho É bem pouquinho na real Não consigo deixar eles escondidinhos aqui? Não consigo, mas é isso Esse calpelobo alcança as suas carinhas Eu sei Então é melhor você deixar a infantil tão longe não Posso deixar ela mais aqui pra direita Então, já que você vai dar um Banzai aí pro teu Bichão Esse cara também gosta de deixar pra casa Ele é forte pra caramba, mas né Três, quatro Eu vou tentar quebrar esses scalpelobo aqui já direto Esses dois aqui Vão ficar aqui E você vai ficar aqui Deixa eu ver o que eu tenho de magia aqui com esse bagulho Sangue da terra Bola de fogo Sangue frio E cometa do Casandora Já vou tacar ele com um cometão nos caras ali, eu acho Cuidado que é cinco segundos pra gastar Vou gastar primeiro, então É, não sei se vai dar tempo na real Quero só rápido, né Vou iniciar a batalha, tá? Cara, vai dar tempo pra caramba Agora vai dar tempo Hardware Passa o Povo aí O dragão pega, né? O guerreiro do Steam já é uma grande Por que o meu bicho fica parado? Eu não faço a mínima ideia Não aguento, né, cara? Essas unidades são muito fortes 8 a 5 4 3 5 5 6 Foi longe, não foi? Eles não estão alcançando tanto. Apenas duas botas, os olhos são os olhos de fora, a assinatura, a assinatura, os olhos são as bonitas, os olhos são as erradas, os olhos são as roadas! Porra, Guerreiro Fêmea! A Mammoth! O Mammoth foi... Foi tudo, né? Olha que eu acho que, eu perdi a Horda, né? Acho que tem que correr a cassa! A duvida, eu percebi. O que é isso? Peguei os calabinhos LARGARTIXA 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 Mais um Agora falta 3 Tentar pegar o herói deles Lá O SENHOR Não pega né, acho que tá muito longe Caralho, morre mais nenhum aqui 130 de vida LARGARTIXA 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 Saiu do alcance Vamos rodar tão pouco A GENERAÇÃO só vão eles Tentar pegar esses caras aqui Vamos tentar pegar o cara lá Cara Essas Essas lanças Que esses camaleões Perseguidores jogam são muito fortes Muito forte Então É pouco projétil Mas é explosivo Bem mais a tocar malha normal Prepara bem Uma unidade Aproveitar e usar toda a regeneração Que eu posso usar aqui O cara vai fugir com nada de vida Joguei ele pra fora do mapa Acontece Abre Corte Coisa Aí Tô com 15 conto Invocação de Nerex Ainda até a gente liguei Filipe, saudades E usar a habilidade de deixar o tempo de regeneração dela acabar Vale pra colocar a cura do jogo Então acho que depois que acaba a batalha Não adianta curar não, Felipe Eu não acredito que eu tentei fazer isso Eu não tava curando Essa cidade precisa de defesa com certeza, eu vou fazer mais negócio de dinheiro, tudo que me dá dinheiro aqui nessas províncias iniciais. E já estou sem dinheiro. Triste vida, estou brasileiro. Aham. Ficar rico e ficar pobre. Estou sem dinheiro. Sim. Deixa eu ver, atacar a unidade. Residência está aqui a distância, não. Residência mágica parece interessante para esse boneco. Bem que isso daqui parece interessante para combate corpo a corpo. Posso oferecer assistência? Como posso te ajudar? Se eu colocar aqui a marcha, eu vou até a outra província quase. Deixa eu pensar, o que eu posso tentar recrutar para ele depois? Avalon. Olha, eu tenho guardas lançados do tempo já para colocar nele. Muito bom. Esses são muito bons. Eu já vou colocar ele vindo nesta província. Como é que está aqui? Mais um. Aqui mais quatro. mais um. Vamos aumentar aqui. mais um. mais nove. para não ter problemas. O próximo que a gente tem que pegar é aquele cara lá na caixa prega. Mas é difícil pegar aquele cara lá em. Aquele lá tá fortinho, velho. Eu acho que ele pegou toda a cidade desenvolta ali também. Uhum. Esse meu exército aqui, ele tinha que ir pra baixo ali. Vai ter rebelião, não sei por que eu vim pra cima. Menos seis de rebelião, vai ter rebelião no próximo turno. E aqui... Rapaz, será que esse meu exército... Esse meu exército do Hog não pega esses caras, mas nem a pau. Ainda mais com a defesa. Bom, o exército... Os caras abençoados do templo lá, pra batalha. Então, se eu tiver a minha manutenção, vai lá pra caixa-prego, né? Mas pode mandar o resto do exército embora e deixar a sua guarda do templo depois. Posso pegar a guarda do templo e saúres com lança. Eu tô vendo ali que ele tem bastante scalpelobo. Que armadura pra caceta. Eu consigo colocar cinco exércitos, eu consigo colocar até chifro do gélido. Não tem... Olha, dá pra... Dá pra fazer uma baguncinha ali, cara. Então... Depois eu só mando embora, até ficar positivo. Mas eu acho que eu vou ter que pegar tudo que eu posso. Acho que é melhor que você deixar ele recrutar. Deixar liquida com os caras, né? Uhum. Menos 1.300. Bora. Vem, fixe-la. Vem, águia. Vitória pírrica. Eu acho que eu vou até de Vitória pírrica, hein? Já perdeu alguma coisa? Será que vai morrer gente? Vai... Vai morrer gente, mas... São pessoas que talvez... Ah, não. Vai morrer os infantaria abençoado. Aí é osso, né? Se não for a guarda do tempo, eu acho que tá de boa. Qual que é a diferença dessa... Dessa lança abençoada pra uma lança normal status? Vai no... No automático. Eu resolvo perder gente, mas já tem que perder mesmo. Vai morrer 3, mais 1 ali. E a gente já dá mais uma puxadinha, né? Se não a guarda do tempo, tá ótimo. Sim. Vai ocupar e espoliar. Como o Império tá em cara que é azul, aquela facção de Horda lá, Felipe, que eu já joguei. Consegui mais um Estegodonte Abençoado, hein? Que isso falou? Ah, o Felipe tava perguntando como é que o Império tá lá naquelas aliás lá de baixo que você tinha falado. Facção destruída, menos um inimigo. Requestra fãs. Aqui a gente vai colocar... Tô com 6k. Do nada. Recrutar aqui, como é que tá aqui de corrupção, conquista. Vamos colocar aqui o negócio de Imaculado. E aqui, já vou fazer uma... Uma guarnição de dois turnos. Tô perdendo 200 e não vai pegar, hein? 590 na verdade. Eu serve o rei. Reforça a teia de oante, que é o primeiro momento que detecta-se indiretamente. A gente anda gerada por todas as construções mais ideias nessa província. O Pilar de Almonte. Ordem pública mais 4. Parece ser interessante colocar aqui também. E o resto eu vou guardar a grana, né? Tô perdendo bastante por turno. Posso colocar até esse negocinho de crescimento. Muitas rebeliões iminentes. Muitas, muitas, muitas. Acampamento de Soros. É, quando ele dá a rebelião iminente, ele dá sempre na capital, né? Que você falou. Sim. Tá. Vamos colocar o ovo. Java ilimitado aqui. Eu tenho mais um exército que tá vindo pra cá. E é isso aí. Eu tenho três exércitos, né? Tenho o Oxiótico que pode andar, não vai andar mais. Eu tenho um cara que tá lá na nossa super... Super Fossa Infernal, que vai dar pepino agora no próximo turno. E é isso. Mais uma pop-up que eu cliquei sem querer. Boa. Chegou ali o Grooke. Uma rebelião. Seus instruções. E aí, Delose, comédia. Para a Everqueen. Ah, essa eu quero ver, hein? Vou voltar lá. Estrela de Alastar. Boa. Ela tem um dragãozinho. Tem não. Eu vou na Batalha Automática, tá? Beleza. Mata todo mundo. Batalha Automática perde tudo. Uhum. A foto é a mesma, só que só muda a cor, né? Em regimento é sempre assim, aí o outro ali tá com a postura diferente, porque eles reviseram os resgatos, e aí não sei por que isso aí tá diferente. Um dia. Ativando de alcance máximo das lanças setas aqui. Passinho. É, aqui tá bom. Onde está um rei? Fiqueira na frente da lança seta. Olha só o meu enamor. Ah... Vamos fazer uma... Duas defesas aqui. Só para o treino de lança setas. Tem até uns cachorro aqui. Tem um leãozinho no ombro, porque ele é um desses leões brancos da classe aí, o líder deles, aí ele bufa muito os leõezinhos, então eu peguei deixar ele. Ah, a unha só na minha aqui, pô, não faz outra separada não. Oi? A unha só defesa na minha, não deixa um buraco no meio. Deixar o buraco seu bom? Não quando você tá falando de guerra. Ah! Ah! Confia! Você pode colar o lançar do lado do meu aqui, deixa bem do ladinho. Você acha que é melhor deixar do ladinho, do ladinho, do ladinho, deixa? Faz um cubinho em volta, tem muita cavalaria lá. Como você disse! Batalha pronta! Batalha pronta! O nome é do ladinho! Coisa e guarda! O lançar-seiro tem um negócio branco nele e depois vem o amarelo? Branco? O arco é inteiro do arco. O branco é o que ele não alcança. Branco? É ué Só vejo o arco amarelo Eu tô vendo um branco aqui Ele tem um arco amarelo Mas depois de um tempo ele fica Ele fica bem no comecinho branco E depois ele vira amarelo Ah, deve ser que ele não consegue atacar aí Entendi Pronto Sim senhor Lá para a cavalaria deles, tudo certo Vamos lá, vamos mostrar Cara, está alé dos nossos primos corrompidos Eles vieram para o lugar errado Cavaleiros e sombreos que descudo Nossa, não deu nada Os caras já estão virando aqui Tem férias de batalha na Lorde com um cachorro Tem os cachorros de caça Tem um dios aí Ah, senhor Forne o arco amarelo Rapidamente agora Tem essas leãozinhas aí na direita Comigo aqui Ah, senhor Ataca É, o seu leãozinha é mais rápido Vai lá Eu vou noscar o negros mesmo Se você dá volta, eu vou pegar os arqueiros Sim Deixa eu vir Essa lixo Que coisa foi Nossa Caralho Essa lixo Essa lixo Pegaram os caras ali Eu vou mandar ele aqui Por isso que não é bom deixar buracos Ah Eu não tenho culpa se o cara mandou ter os caras para as trevas Seu leãozinha Encifcando Enfim Volta Certo A capa Que coisa é Fica Saiba 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 A Saiba Saiba Seu leãozinha Saiba 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 Maiba Eu vou ter o Kikton... É, nós vamos atrapalhar um pouquinho mesmo. É até de boa. Nós acabaram com os piqueiros. Nós acabamos com o exército inteiro. Nós acabamos com o exército inteiro. Sim, mas os piqueiros... Os piqueiros não são importantes. Guardião da Água. Eu vou ter que ir para o exército inteiro. Mas estamos jogando de Elfos, então foda-se. Ok. Os piqueiros. Há o Kikton! 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 Há o Kiko! Há o Kiko! Há o leão! Esses leões são mal! Maksim, cara! Ta o carruagem e puxávam por o leão depois. Minhareally kasou! Na residência! Fogar amargura ao alastupar! Uhul! Barra! Hájun! Não quero ter que lutar de novo. O cavalo vai fugir mesmo, não tem o que fazer. Orifar, insta-se! Cineiro! Silver helps! Orifar! Deu bom o Cubinho. Peguei os cavalos deles aqui. Bruxos do fogo e da perdição. Chatinhas ai É a mod, Brennan, acho que eu só vi isso ai no Steel Fate que eu joguei Acho que era pra Bretonnia ainda Acelerado aqui Não é onça mas ta valendo Sim Ta matando lá uns arqueiro ainda O resto aqui não pega né É a sombra que dá pra pegar aqui Essa sombra rodou Também ta no sol né É foda Sim E meu jogo com sombra no low ainda Ah o cara leva mais dano né Ah o cara leva mais dano né É Eu mereci os posicionadores Subjugue-los Corre Posso oferecer assistência? Eu vou Ataca! Aqui eu não falo nada ainda Acho que só vai chegar pra você de novo o turno aí O grande rodo Há triunfado Entrando a garrison Eu servo a bronca E vamos buffar aqui Sua auto-removimento em marcha E Hum Cadê? War Lion Mestre dos Céus Não Mestre estrategista Ok Boa pro leão branco da crassa Mas quase já ta corpo a corpo Os caras estão vindo Os caras estão vindo Tarado aqui O cara que passou por Harganefe Ta nem Serving O Aquele Cara que ta em guerra comigo Eu esqueci o nome Você viu ele já? Um exército? Ele ta vindo em Harganefe Ele ta vindo pra direita em marcha Ele deve estar agora no pilar E no próximo turno ele chega em Nagrara Eu acho Tem um micro exército do meu lado dele Não 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 Tô falando aqui em cima No pilar Do lado de Harganefe Melhorar a história de Kayn De novo A Lara e a dois turnos ainda Pra você precisar alguma coisa aqui Que ta meio decente Tá chegando uma mulher sozinha ali no meio do mapa Do Nagarone Tá chegando uma mulher sozinha ali no meio do mapa Sim Fez uma curva errada ali Eu vou ter que pensar de jogo pelo aqui Os dois Quem disse esses caras? Mil bocarras É um Hakkari de Domador de Feras dos Elvos Noteiros O cara de do Carreiro É um Hakkari de Domador de Feras da Voração O cara de do Carreiro É um Hakkari de Domador de Feras da Voração O cara de do Carreiro A gente vai lá para um Alas Se você está disputado, não vai ir para nada, com os turnos você vai. Eu vejo os vingos. Um Láreo do Radiante. Mestre de magia alta. Vem pra cá. Vou pegar uns arma de prata pra você também. Ele tem 3 espaços. Os 3 espaços restantes eu posso pegar as setas. O Vortex chama. Parece que dá ordem pública. Se você tem conhecimento arcano, precisa para magia? Cara, depende. Tem vários equipos 65. O pergaminho que não funciona é 120. O de magia é 55. Aqui é a fúria de Akshi, que é o deus do fogo. 55. Eu consigo fazer quando pegar conhecimento. Tem que pegar povoado e pilear o espiral. Aqui eu ganho só um por turno. Acho que batalha BC também dá. Eu acho que eu vou perder aquela batalha de fóssil infernal se o cara ficar recrutando. Cristo, né? Tem, verdadeiro até agora. Tem, verdadeiro até agora. Só rataiada com lança e rataiada normal. Se continuar assim, aí você ganha. É, só que fóssil infernal não tem nada, né? Tem lagartos vacinados. Tem lagartos vacinados. Ops. Tem lagartos vacinados. Ah não, os caras tão lá. Olá... Morgan... Está em Harganeth. Morgan... Diplomacia com Ostlon Pacto não agressão e querem me pagar 2 conto Emboscada, derrota acirrada Peguei os caras emboscada me atacando Aonde isso? No Moong Ah, você tá atacando o Moong lá no... Com aqueles 25% Aí, eu acredito Nossa, mas é horrível o meu exército, cara Vamos lutar, foda-se Não, mas é muito ruim Vamos lutar Então vamos lutar, então Confia O importante é dar prejuízo, né, cara Talha de Harganeth E por incrível que pareça O que eu vou passar pra você aqui? Escalando Cara, vai ficar... Você ficou com o Crazy, né? Tá de boa Não, quatro pra cada Tipo assim, um cara que você adora Isso aí é bom, né? Eu sei O cara sabe que tô indo pra porrada e eu vou morrer, né? Bora Ó, os saúrios com lança são bons contra o herói deles, o senhor deles Aqui ele tá no cavalo Aham, eu vou mandar um lá pelo menos Que nem um tarado Bora Bora Emboscada, amor fio Nossa, tem essas tropas chegarem lá Eu achei um monte de grupo, eu aproveito pra pegar esse daí Ah, ainda tem dois grupos aí Cerca aí Quero pegar o senhor deles ali Nem vou pegar o senhor, na verdade, não vou conseguir matar ele Vou tentar machucar essas tropas aqui naturais E o que vai aprender? Nunca mais mexer com lagartos Você vai morrer Não vai morrer Não vai morrer Cachorro 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 Por favor Brother Heston Triste no metal Os Sauros com lanços ali estão um tankando, hein, cara. Tankando três bichos ali na direita. O cara é sinistro, eu acho. Não conseguiu matar, né? Não. Fugou com 106 de vida. Ah, não conseguiu tirar o sorte psicótico do malucão ali. Mata, mata esse cara aqui. Campeões e Sauradores. São todos campeões. Ah, e os calangos lá, metendo flechinho, metendo lança. Estão nem aí. Os Sauradores, todos os campeões. Mata, 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 mata. 9 unidades, acho que morre, né, cara. Oito. Acho que deu, né? Infelizmente, meus cavans correram pra dar chance pra Bacca-Macer. 1, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 1. É melhor arug scholarly, menus e sem precisão de prazer hoje. Sim, Fzzarella. Hmm,us cavans seria o poder de verdade. Oscar! 1, 1, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 1, 1. É melhor insurance. NÃO! Eu estou dando dano! Isso não era suposto ser! Vamos lá! 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 Vou colocar esse daqui que está com menos 51, 49... Só ficou o Senhor ali junto com os... Com os malucos! Na estação já era os Calangos que se aproximam! Estamos indo de balança nessa raba! E rapaz, acho que estou no problema! o bichinho tá brabo ali no meio, hein? Deixa eu ver se os calangos... Leroy, Jackets... Brasileiros, nervosos... Venham, venham, calangos, venham! Boa! Os calangos chegaram e correram! Os calangos chegaram e correram! Os calangos matou bem, pega a skill dos calangos aí! Eu vou ver, é claro, eles deram muita lançada! Derrota aqui a jogada! Quer salvar aí pro Age agora? Você quem sabe? Tá afim? Até que horas eu vou fazer lá? Porque a partida de aí demora... Não sei, cara. Podemos fazer. Podemos ir pra lá. Vamos lá, então. Ué! Olha lá, o Hattu ganhou... O cara ganhou experiência sem o Hattu. É, mas eu acho que ele tá chegando no mapa. Ah, não sabia, cara. É, ele tá ali, ó. Hum... Tecnologia pesquisada, liderança, mais um. Bom, vamos... Rebelião iminente, muitos rebeliões. Muitos rebeliões, muitos rebeliões. Saques, 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 muito saques. Meu Deus do céu! O mais preenalado. Você que mano.